Glória a Deus, xalão, Deus abençoe, mais uma vez que o Senhor lhe dê cada dia mais e mais e mais e mais e mais da presença dEle. Não tem nada melhor do que a presença do Senhor, nada melhor do que a presença do nosso Deus. E o meu desejo é que este momento aqui, esta oração que a gente faz, ajude você a se aproximar mais de Deus. Porque Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da paz, Ele é a fonte da salvação, Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Deus é tudo para nós e Ele te ama profundamente, Ele te ama profundamente. Uma das maiores, ou vou mais além, a maior prova que Deus te ama é que Ele deu o Filho dEle para salvar a sua vida. Jesus é um presente do céu para você. Jesus foi uma doação que Deus, o Pai, deu para que os homens na terra, pecadores, homens maus, que todos nós temos maldade dentro de nós. A Bíblia ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho, Ele doou o Seu Filho para morrer por nós. Se Jesus não fosse doado, se Jesus não fosse crucificado, nós não poderíamos ser salvos. Porque é impossível o homem salvar a si mesmo, é impossível. Nenhum ser humano consegue salvar a si próprio. Nenhum ser humano tem boas obras suficientes para somarem uma nota suficiente, como passar numa média para poder um dia entrar no céu. Porque a média para entrar no céu é 10, tem que tirar 10 na vida. Nunca errar, nunca falar besteira, nunca pensar besteira, nunca cometer um pecado sequer. Para entrar no céu tem que ser 10. Mas como ninguém é perfeito e ninguém conseguiu tirar 10 nessa vida, Deus disse, então eu vou salvar vocês de graça. Eu vou pagar o preço, mas para você não vai custar nada. Basta você crer, basta você pedir perdão, basta você pedir ao Senhor, que salve a sua vida. É isso que a cruz é. O pagamento que foi preciso dos nossos pecados, para que pudéssemos ser salvos. Porque não há salvo sem o perdão dos pecados. Não há salvação sem o perdão. E hoje é um dia que é comemorado em muitos lugares do mundo. O Natal. Alguns países não celebram o Natal. Dependendo das religiões oficiais desses países, mas em grande parte do planeta. Muita gente lembra de Jesus no dia 25 de dezembro. Nós sabemos, qualquer estudioso da palavra, qualquer teólogo vai afirmar que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é uma coisa inquestionável. E muitos entendem, a maioria entende que Ele nasceu na época de setembro, outubro. Na época da festa dos tabernáculos em Israel. Essa é uma... A maioria dos estudiosos da palavra afirmam. E assim, nós entendemos que existe um folclore muito grande ao redor disso. Existe o Papai Noel, existe a árvore, existem os presentes. Tudo isso, existem as luzes. É muito belo, é muito bonito toda essa parte de ornamento. O perigo é que, muitas vezes, a pessoa se vai lembrar de Jesus em alguma data. E a tradição romana da igreja de Roma estabeleceu o dia 25 de dezembro para lembrar do nascimento de Jesus. A questão é que, cada dia, parece que Jesus sai de cena. E, a cada dia, Papai Noel vai assumindo mais e mais essa posição. Mas, independente desse folclore, se formos lembrar de Jesus, e lembrar de que, de fato, Ele veio, de fato, Jesus veio ao mundo. Ele veio com uma intenção ir atrás de você. Ele veio com essa intenção de buscar você. Ele não quer ver você perdido. Ele não quer você... Ele não quer ver você partindo desse mundo sem salvação, não. Ele veio atrás da gente. Ele veio perseguir a gente, no bom sentido. Ele veio nos dar salvação. E a Bíblia diz que já havia uma profecia. Em Isaías 9, versículo 6, O menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Jesus não permaneceu menino. Não é uma adoração a um bebê. É lembrar da entrada dEle na terra. Não é prender Jesus numa manjedoura, tampouco prender Jesus numa cruz. Tem gente que tem dificuldade de crucificos e diz, não, por que você usa crucificos? Jesus não está mais na cruz. Ele desceu da cruz. É verdade, mas Jesus também não está na manjedoura. Ele ficou ali só alguns dias, só alguns momentos ali. Mas o fato é que Ele nasceu e o fato é que Ele morreu. É impossível falar do Natal se não falar da cruz, porque o objetivo do nascimento dEle é a morte. Jesus é o único ser humano que nasceu com o propósito de morrer. O único. Todo mundo nasce com a intenção de viver, viver a vida. Jesus veio morrer. Porque se Ele não morresse, nós não poderíamos viver para sempre. Não poderíamos ter eternidade com Ele. E um dos maiores milagres na Bíblia. Um dos maiores milagres na Bíblia. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Uau! Eu podia levar a semana inteira só para pensar nisso. O verbo, que é a palavra de Deus, se fez carne. Deus, Criador dos céus e da terra, se encarnou, Ele fez um corpo para si. Isso é incrível. Esse, para mim, é o maior milagre do Natal. É o Deus encarnado. Meu Jesus, isso implica tantas coisas. Ele se fez gente. Ele se fez ser humano. Ele se humilhou, diz a Bíblia. Felipe, esses dois. Se fez gente para poder sofrer, sentir dor, sentir fome, sentir calor, sentir frio. Sentir tentação, sentir a provocação de Satanás. Mas a Bíblia diz que Ele nunca pecou. Nunca. Porque se Ele tivesse cometido um pecado, Ele se tornaria um pecador. E um cego não pode guiar outro cego. Um pecador não poderia morrer ou salvar um outro pecador. Então, Ele veio mostrar que é possível viver uma vida íntegra. É possível viver uma vida humana dependente do Espírito Santo. É lindo a obra de Jesus, a vida de Jesus. O nascimento, o Natal, se vai separar ou pensar num dia para lembrar do nascimento dEle. Se seja em setembro, que seja em outubro, se alguém vai tentar lembrar do 25 de dezembro. É muito mais do que árvores, é muito mais do que estrelas, é muito mais do que luzes coloridas. É muito mais do que presentes. O maior presente que você pode receber é a salvação. Isso Ele te oferece. Todo dia. Não apenas 25 de dezembro. Ele te oferece todo dia. E que tal hoje a gente agradecer a Deus? Porque Ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo. Que a sua ênfase hoje, que o seu foco hoje, nessa data, seja Cristo, seja Jesus. Quem pode levantar as mãos e dizer, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por ter vindo a este mundo. Obrigado por ter vindo a este mundo. O Senhor veio me salvar. O Senhor veio me perseguir. É como diz aquela canção. Escala a montanha só para me encontrar. Oh, foi assim que o Senhor fez. O Senhor veio ao mundo para dar ao homem uma chance e uma oportunidade de ser salvo. Porque estávamos totalmente condenados. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus. Obrigado. Não adoramos um Deus menino. Não adoramos uma Madonna que tem um bebê no colo. Não. Jesus veio, sim. Nasceu, sim. Mas cresceu, sim. Mas se tornou adulto, sim. Mas Ele morreu. Ele morreu por nós. Derramou o sangue para perdoar nossos pecados. Ele pagou a dívida. Obrigado. Quem pode dizer obrigado, Senhor? Mas Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. Porque Ele é maior do que a morte. Ele é maior do que o pecado. Ele ressuscitou. E Ele está vivo para todos sempre e toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Natal não é um Deus bebê. Não. Bebê só foi por um momento. É um Deus que se fez gente. Que se fez ser humano. É um Deus que se fez homem. E Ele foi na cruz e morreu na cruz. A nascimento só tem esperança por causa de uma cruz. A manjedoura não existe sem cruz. Oh, Deus, obrigado. Quantos são grátis pela salvação. Quantos são grátis pelo sangue de Jesus que foi derramado. E eu oro, meu Deus, por cada um que aqui está. Eu peço, meu Deus, e eu oro por cada um que se vamos lembrar desse ato sobrenatural da Tua encarnação. Ó, Deus, hoje eu clamo que Tu sejas o foco. Que o Senhor seja o centro. Que o Senhor seja, ó, Deus, a maior motivação da nossa festa. A razão da nossa celebração. Yeshua, Jesus Cristo, nascido, crucificado, ressurreto. Governador, Senhor, Deus, sobre toda a criação, para toda a eternidade. Tu és o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abençoa os Teus filhos hoje e para sempre. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Um aplauso a Jesus por tudo que Ele tem feito, que Ele tem feito em nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Deus é bom, é bom, é maravilhoso. Que o Seu Natal seja um Natal pleno de revelação. Jesus veio ao mundo, sim. Mas hoje Ele está na glória. Para que o dia que a gente partir desse mundo, estejamos para sempre com Ele na eternidade. Se inscreva no canal, por favor. Faça parte desse movimento de Deus. Todos os dias um decreto para as nossas vidas. Amém? Qual comentário você quer deixar? Qual pedido de oração você tem a fazer? Quem pode escrever 10 segundos e dizer obrigado, obrigado Jesus pela sua vida? Não se esqueça de dar um like. Amanhã a gente tem que estar junto, tá bom? Te amo no amor de Jesus. Beijos e bênçãos. Shalom, shalom.